O que é isso? Nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Atlético Paranaense e Curitiba. Tudo pronto dentro de... Esta é a escalação para a partida de hoje. E começa a partida. A bola já está em jogo. Que belo lançamento. O Curitiba se livrou do perigo que estava chegando. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito, diz Arno. André. Guilherme. Olha que lançamento ele fez. Evandro fez o passe por entre os zagueiros. Ótima chance. Pode pintar o gol. O goleirão vai garantindo o resultado. Cáceres. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. É agora. Grande chance para ele. Que linda metida de bola. Ele dominou bonito o lançamento em profundidade. Mas aí perdeu a chance. Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem que aplaudir. Não passe. Abriu o jogo pela lateral. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Alain. Preferiu recuar em vez de avançar. E, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Guilherme fez o lançamento para frente. Avaiela pela lateral. Olha lá, Alisson está indo para o meio da área. Meu Deus, passe ruim. Foi muito longe. Alisson. Olha a marcação. Lucas. Nossa, a bola. Ih, rapaz, foi lá para frente. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque. Ninguém para finalizar. A falta está marcada. É tiro livre direto. Que bolaça. Lá vem a bola para a área. Chocou a bola na área de qualquer jeito. Faltou o capricho. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Que bola metida na ponta, hein? Um passe rasteirinho. Beleza. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Guilherme. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Lucas mandou a bola para frente. Alisson. Alisson. Passou ali pela ponta. Chegou e cortou. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. André perdeu o bico nela lá para frente. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Ele fez a falta. Ele fez a falta. O juiz está certo. meteu a bola para o cara correr. O cara corre. O cara correu. 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 Bola em jogo para o segundo tempo. Alain. Acabou com a festa do ataque. Mandou a bomba dali mesmo. Opa, parecia um chutão, mas saiu um lançamento. Lucas. Juninho. Lucas. Opa, foi uma falta claríssima. Agora está sozinho, tem que decidir o que fazer. Guilherme. Nicão. Está certo, está saindo pelo chão, dificulta a defesa. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Que grande bola metida ali pela ponta. E agora está marcado, é um tiro livre direto para ele. Realmente, o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez. Nicão. Nicão. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Alisson. O Alisson vai tentar levar o time para o ataque, hein? Tem que abrir a jogada na esquerda. Chegou na hora certa. Lá vai ela pela lateral. Opa! Opa! Que beleza! Esse aí parece um trator, hein? Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva aqui no estádio. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Guilherme. O Curitiba está posicionando muita gente ali na frente da área quando tem que defender. É, você pode botar esses dois ônibus, mais um trem, um aerotrem, pode fazer tudo isso, mas não pode ficar só aqui atrás. Uma hora dá tudo errado. É, a proteção se restringe aos números, né, nesse caso. Pedeu a bola para o cara correr. Mandou de longe para a área. Acabou tropeçando por ali. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Passou muito bem pelo alto. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Isso aí é falta e o juiz confirma. O cartão amarelo ficou até barato e poderia ter sido vermelho. O jogador está caído e gera uma preocupação geral dentro do campo. Estão ali no banco de reservas. Parece que nós vamos ter alguma substituição. O zagueiro usou toda a sua experiência. Jogou sério, resolveu por ali. que bola metida na ponta, hein. Linda, linda bola pelo alto. Essa aí foi falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Os jogadores estão em volta do juiz reclamando muito, mas não tem conversa. O pênalti está marcado. Mais uma boa oportunidade de falta. Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores. Cruzou de qualquer jeito. Errou feio. Olha só que bola enfiada pelo alto. Mandou para fora do gol. Uma aula de contra-golpe. Só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão. Juiz apita, tiro livre direto. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Tem que abrir a jogada na esquerda. Fez um passe por entre os zagueiros. Lavaiela pela lateral. Mandou ali na marca do pênalti. O Atlético Paranaense não se conformou com o empate. E agora tem que atacar até o fim. Cruzou. Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. Pode ser uma boa escapada por aqui. Fim de partida. Eu tenho certeza que o técnico gostaria de estrear com uma vitória na face de grupos. Mas, já que não deu, bate. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Tchau. 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 Tchau.